Arson Auto, boa tarde. Pessoal, vou mostrar para vocês um Corolla Toyota modelo GLI. Esse modelo GLI ele vem sem rádio, então nós instalamos a central multimídia da Pioneer Avic modelo F970TV. Instalamos todos os conectores originais e a moldura Black Piano para ficar com acabamento perfeito. Instalamos uma câmera de ré, modelo BAU, aquele modelo encaixado ali entre as luzes de placa, bem discreto. Instalamos essa central, instalamos aqui uma entrada USB para ficar prático para você carregar o seu telefone, colocar o seu pendrive com músicas ou vídeos. Então o aparelho Avic da Pioneer, além de ele reproduzir vídeos em formato de música na entrada USB, ele também reproduz vídeo. É um diferencial bastante interessante. Para quem tem crianças, você pode compartilhar nas telas traseiras, no sistema Dual Zone. Então aqui você vai ter funções do FM, tá? Aqui você vai ter as funções do GPS, tá? GPS excelente qualidade, o navegador GPS que vem nesse aparelho. Aqui você vai ter a televisão, TV digital, tudo com toque na tela, troca de canal, tudo direitinho, ok? E a funcionabilidade assim, a conectividade com o celular, no caso o smartphone, que é incrível. Aqui eu tenho o sistema Mirror Link conectado, tá? Então eu tenho aqui o meu Z3 Experian conectado via cabo na entrada USB do rádio, ó. E eu vou conseguir usar todo o recurso do meu telefone e os aplicativos com com o comando na tela. Então eu vou digitar o endereço, vou usar o Waze, tá? Vou usar o meu WhatsApp ou Facebook, qualquer coisa, qualquer aplicativo que tenha no meu celular, eu vou usar com qualidade de navegação direto, com comando direto na tela. Spotify, ah, quero ouvir as músicas do Spotify ou do YouTube, né? Desde que eu tenha uma internet funcionando bem no meu celular, eu vou ter com qualidade de áudio e de vídeo aqui no aparelho. Então, uma excelente opção para quem quer qualidade, quer conectividade, não dispensa uma boa qualidade de som, né? De áudio, durabilidade do equipamento, essa opção da Pioneer. Então, Corolla GLI, tá? 2016, com central multimídia, a VIC 970 TV. Arte som alto, um abraço a todos.